E tem mais áudios engraçados para vocês, já vai se inscrevendo no canal e deixando aquele like para nos ajudar. A conversa do meu pai com o mecânico KKKK. Fala meu! Ô Lu, tira uma dúvida para mim, ela não está pegando porque o motor não gira ou o motor gira, mas ela não funciona. Fala Carlinhos, beleza pura. Então Carlinhos, pelo que eu estou entendendo, o motor gira, mas ela não está funcionando. Ela faz menção de funcionar e parece que ela não tem força para isso, pelo que eu estou entendendo. É complicado, eu não sei te explicar direito, mas eu bato na chave, ela faz aquele barulho de quem vai pegar, mas não pega, ela não liga. Ô Lu, eu vou tentar fazer uma sonoplastia aqui, eu sei que você vai dar risada, mas faz coisa assim ó, a primeira situação ela faz nha 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 e não pega, essa é uma situação. a segunda situação, ela faz qual situação que ela se encaixa na primeira ou na segunda? Samô, você está contratado pela Globo nossa, nunca vi perfeito, perfeito você é perfeito, cara carlinho, agora falando sério ela faz um som diferente ela faz aquele som da scooter aquele primeiro som ela faz esse som